No meu caso, eu já estava fora do programa quando eu entendi o que tinha acontecido comigo e quando eu li na matéria o nome da Dani, que ali eu falei, caraca, não foi só comigo, porque se a Dani não falasse, eu ia levar isso pra mim que nem minha família sabia, nem minhas melhores amigas sabiam. A gente tá de novo se tornando vítima pra se proteger. Ela falou que ela mandava poeminhas pra mim? Não, não. Ela falou que a nossa relação foi absolutamente consensual? Sim. Então, tá respondido. Agora, posso dizer mais coisas. A saída dela foi decidida de comum acordo na redação. Por iniciativa de quem? Lembra, a gente botava, era uma reunião que tinha assim, a gente espalhava as fotos dos atores todos e a gente ia falando assim, vamos lá, ano que vem, quem fica, quem sai. A Renata saiu num grupo que saíram, a gente fez uma redução no elenco, assim, de vinte e tantas pessoas, de uma vez só. Não foi a saída da Renata Hit. É engraçado como as coisas vão, você vai mudando a sua narrativa ao longo do tempo, conforme a sua, o que que é legal pra você, né? O que que você pode ganhar. A Renata sai numa leva de vinte e tantos atores. Isso era comunicado por mim, pelo Maurício Farias. A gente reunia quem ia sair e fazia o comunicado. Seis meses antes da pessoa sair, pra pessoa ter tempo de organizar a vida, que é uma coisa que ninguém faz. A pessoa, o programa vai acabar, a pessoa sabe, dez de dezembro, que dia trinta acaba o contrato e um abraço. A gente falava em julho, e tem mil mensagens de eu falando, pedindo, falando, gente, vamos reunir logo. Pô, as pessoas precisam cuidar da vida e tal. Sempre com essa preocupação. As pessoas eram avisadas com seis meses antes de eu sair e outra, a gente ainda deixava que as pessoas faltassem em gravação. Tudo pra tentar se arrumar em outros programas ou em outros lugares. Então não tinha nenhuma... Ela mesma me faz um pedido pra fazer teatro, uma coisa assim, enquanto ela tava nesse período entre já ser comunicada, que é sair e sair. Oi, Ma, tô mandando áudio, que eu acho mais fácil de você conseguir ouvir em alguma hora que você estiver livre do que te ligar. Mas qualquer coisa, me avisa que eu te ligo também. Seguinte, ontem eu recebi convite pra fazer um musical com Fala Bela, aqui em São Paulo, que começaria a ensaiar já na próxima semana. E aí eu teria que, nos períodos de ensaio, pedir liberação da gravação. Mesmo eu gravando pouco, eu não sei o que você acha melhor fazer. Porque eu tô gravando, sei lá, uma vez por semana e essa semana passada eu não gravei. Mas eu acho que pra não dar problema, o ideal seria avisar e ficar afastada desse período. Eu queria saber o que eu faço, qual que é o procedimento. E a gente ainda deu a seguinte opção, que só um ator quis, que era assim, se vocês quiserem, pra vocês tentarem realmente se encaixar em outros lugares, você pode não gravar mais do meio do ano até o fim do ano e continuar recebendo seis meses de salário. Quem faz isso? Agora, ela queria gravar, né? Ela quis gravar, quis gravar e ela continuou gravando. A escalação não era eu que fazia. Então, dizer assim que eu prejudiquei... Você nunca disse pra ninguém pra colocar ela em papel inicial. Zero, 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 nunca, 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 nunca. E os redatores finais, os que participavam da escalação, podem te dizer. Nunca, nunca. Aliás, eles falaram na justiça. Nunca. Nunca partiu da minha boca nenhum pedido para retaliar alguém. Corta, fulano, acaba com a carreira de... Jamais. Nunca ouviram isso, nenhum deles. Homens e mulheres. Depois, ela sai, a gente continua se correspondendo. Ela me manda uma mensagem assim... Oi, Má. Ela me chamou de Má. Como você tá? Eu falo... Tudo bem. Opa, assim do nada? O que que houve? Ela fala... Ah, eu tava aqui pensando em você. Deu saudade. Será que um dia eu consigo almoçar com você? Eu devia ir ao Rio. Ou isso alguém foi abusada? De novo. Ah, tá. Tudo pode, né? Por esse... Por esse raciocínio, tudo pode. A pessoa pode fazer o que quiser, ter as atitudes que quiser. Entendeu? É uma loucura. Uma loucura. Então, eu tava fuçando nesse negócio de Instagram. Aí eu não lembro se você tinha curtido alguma foto de alguém que eu também sigo. Eu fiz... Ah, e o Má? Deu saudade. E mandei mensagem. E geralmente, tipo, no trânsito eu faço essas coisas que é quando há tempo. Não dirigindo, óbvio, quando eu paro no semáforo. Como é que você tá, Má? Semana que vem eu vou passar uns dois, três dias no Rio. Obviamente, você vai estar mega na correria. Mas se eu for no Projaco algum dia, eu te aviso. Aí, quem sabe, eu não consigo almoçar com você lá alguma vez. Construíram um personagem, meu. Que não bate, não fecha com nada do que a gente viveu. Entre as próprias histórias, não encaixa. É uma história cheia de furos, construída e mal construída. Montaram um personagem. E o próprio Edu deixa escapar isso durante a entrevista. Eu tô até ouvindo tudo pra tentar entender exatamente esse personagem. Gente, tá aí. Era isso que eu queria mostrar por enquanto. Responder o que eu precisava dizer das coisas que foram ditas sobre mim naquela entrevista. Tem muito mais ainda que eu quero falar, mostrar, contar. Mas por hora é isso. Obrigado a quem chegou até o final desse vídeo longuíssimo. Eu vou tentar cortar ele em partes também. Eu sei que muita gente vai dizer que foi uma edição manipulada. Mas eu tentei apenas colocar acusações, respostas e explicações lado a lado. Que acho que fica mais fácil o entendimento. Mas, de qualquer forma, sempre tem a possibilidade de alguém dizer que há uma manipulação de edição. A própria Verônica, na entrevista, ela alerta pra isso. Vamos dar uma olhada. E a gente, como é do audiovisual, sabe exatamente como que, através da edição, você pode contar qualquer história. E ele faz um corte e cole, uma edição, que conta uma história completamente mentirosa sobre todos nós. Você pode achar que eu manipulei os melhores momentos e tal. Assim como eu critiquei a edição que foi feita e as coisas que ficaram de fora, que vocês viram agora. Então, pra que não haja nenhuma suspeita de manipulação das minhas respostas e tal, eu acho mais honesto pra todo mundo, como a própria Verônica disse, não ter edição. Então, eu vou colocar também o bruto da minha entrevista. Ela tem 3 horas e 40 minutos e quem quiser ver a minha entrevista com todas as respostas, com as gaguejadas, com todas as interrupções de raciocínio que me fizeram, com as perguntas que me fizeram e que não fizeram, tá tudo. O bruto vai estar totalmente liberado logo após esse vídeo subir ou nas próximas horas. E eu convido o outro lado a fazer o mesmo, que eu também acho honesto. Vamos liberar o bruto da entrevista toda que aquele grupo deu, pra gente ver as respostas, se não teve combinação, se não teve um momento em que para porque respondeu errado, pera, fala isso de novo porque aí você tá falando diferente do outro, pra evitar alguma suspeita, né? Afinal, tinha uma diretora ali, tinham muitas câmeras pra editar. Então, inclusive o Mauro, tem uma hora sobre combinação, tem uma hora que o Mauro mostra que teve toda uma conversa sobre o que seria dito. Dá uma olhada nesse trecho. Porque a gente tava até combinando de falar isso porque eu acho... Então, pra que não pare nenhuma dúvida, vamos liberar o bruto, vamos ver quem entrou pra conversar com os atores ali, entre uma resposta e outra, ver se não teve uma orientação. Acho honesto a parte de todo mundo mostrar todo o meu bruto e depois vocês também terem acesso a todo o bruto da entrevista que as 11 pessoas deram. É isso, gente. Obrigado. Desculpa o longo vídeo e... Pesadelo. Eu só queria que esse pesadelo acabasse. Pelas minhas filhas, pra que a minha família possa voltar a viver normalmente. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado.